Mesmo com a chegada de um novo lote da vacina Coronavac, em Caxias ainda está suspensa a vacinação contra a Covid-19 para as grávidas e puérperas. É que o município recebeu 2.210 doses, mas foram direcionadas pela vigilância epidemiológica para serem distribuídas exclusivamente como segunda dose. Portanto, concluindo o processo de imunização de um grupo que já estava na fila de espera. A gente está recebendo pessoal que foi vacinado a primeira dose com a Coronavac. Estava um certo atraso, mas a gente já está tentando realocar o pessoal, trazer quem está no ginásio, porque lá às vezes fica aglomerado. Quem vem para cá consegue ser vacinado da segunda dose da Coronavac e fica tudo certo. Já no ginásio João Castelo e na área externa do shopping, continua a distribuição da vacina AstraZeneca. Tanto a primeira como a segunda dose. Mas esta foi a vacina suspensa pela Anvisa, para as grávidas e puérperas. Eu estou muito ansiosa para poder tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus, pois a gente sabe que a vacina é o único remédio para combater o vírus. A gente sabe que 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 a